Música Não chores sobre meu túmulo Música Não estou ali Música Eu não durmo Música Sou os mil ventos em sopro Música Sou o diamante brilhoso Música Sou o sol do plantio bom Música Sou chuva gentil de outono Música Ao despertar no silêncio Música Sou corte para urgência Música De aves no ar a girar Música Sobrando brilho estelar Música Sem choro sobre meu túmulo Música Não estou ali Música Música Não morri Música 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 Música